E aí, beleza? Hoje eu vou mostrar algo diferente aqui no canal, vai ser um cemitério dos gatos, bora lá? Pra visitar o cemitério dos gatos é muito tranquilo pra encontrar aqui a localização, fica a Fundação Cultural de Blumenau e você vai ter essa entrada aqui, atrás de mim é só seguir reto e você vai bater lá certinho no cemitério. E por aqui mesmo que a sobrinha do rapaz que fundou a cidade de Blumenau, o Dr. Blumenau, como ela era uma mulher solteira, não tinha filhos, ela tinha muitos gatos de estimação e quando eles faleciam, ela simplesmente enterrava nesse quintal de sua casa. Anos depois, foram feitas essas lápidas em homenagem aos bichanos. Tem até os nomes dos bichos aqui, esse é o mais engraçado, chamado Putz. Tem o Bum. Tem o Mush. Mirko. Camaradinha Mirko. Amir. Shunner. E esse camarada aí, se tal, não sei se era macho ou feio. Tem mais dois lá atrás. Chamado Pepito. E chamado Petel. Esses eram os gatos. Algo muito curioso da senhorita Edith Gartner, que é a sobrinha do Dr. Blumenau, é que era uma mulher muito solitária e ela gostava de fotografia e ela ficava nesse espaço aqui, principalmente de contato com a natureza. Ela tinha muitos gatos, era em torno de 50 gatos, e então eram seus companheiros e compartilhavam a vida com ela. Quando eles faleciam, batiam as botas, não simplesmente que eles seriam enterrados aqui nesse lugar, como também recebiam uma espécie de ritual, uma celebração que, em memória deles, aí fazia o sepultamento na presença de amigos e familiares, e até mesmo os vizinhos participavam dessa cerimônia. Lá então era a casa da senhora Edith e aqui o seu quintal. Lá atrás tem uns negocinhos de gasto. e aí Tchau.